Música Conhecida como Circuito da Fórmula 1, a região de Interlagos é visitada por turistas de todas as partes do mundo. Bom para os panificadores, que podem criar receitas e agradar diversos paladares. E para dar uma mãozinha, a Escola Móvel fez um pit stop na região, recheada de cursos rápidos. Confira! Música Robson, qual que é a procura aqui dos alunos? É mais por receitas doces ou salgadas? Ah, diversas. São as duas, porque nós trabalhamos com panificação e confeitaria. A procura maior é no curso de massa semifolhada, também o curso que mais lotou foi decorações de bolo e tábuas de frios também e de pizza. Então foi um sucesso aqui, graças a Deus. Esse é o terceiro ano e com certeza a gente volta para cá o ano que vem novamente. Música O que você acha da iniciativa do sindicato em trazer a Escola Móvel aqui para a região? Ah, eu acho muito importante, porque tem gente que às vezes tem vontade e tudo, mas não tem acesso a esse conhecimento, né? O difícil é você ter o acesso. Se a gente for dando um acesso para a gente, a gente consegue desenvolver um trabalho, né? Saber se você gosta ou não da panificação. Eu mesmo me identifiquei e vou seguir carreira daqui para frente, se Deus quiser. Meu marido trabalha, né, nesse comércio e eu gosto muito de panificação. Eu venho e passo para eles o que eu aprendo aqui. Eu levo as apostilas, ensino para eles, muitas vezes eu faço lá na padaria também junto com eles. Que nota, senhora, dá para a Escola Móvel? Ah, para mim é 10. Se pudesse, daria 20. Adorei. Para mim foi ótimo. Se tivesse mil, dava mil. Vou 10. E na acirrada disputa do mercado de trabalho, quem conquista a vitória são os profissionais melhor qualificados. Tudo sobre o setor da panificação e confeitaria, você confere aqui, na TV São Papão.